E agora o programa Estilo chega na Gloss Acessórios Modernos. Atenção para as mulheres modernas, para as mulheres que vão casar agora também, a gente tem uma ótima dica, né Ricardo, tudo bem? Tudo bem Mariana, pois é, mais uma vez estamos aqui na Gloss para mostrar nossas peças de produção independente e hoje vamos falar bastante de noiva, né, que são as clientes que estão nos procurando assim com um grande volume já, a gente está bem satisfeito com essa procura, pelo fato de a gente fazer a peça conforme o penteado que a noiva sempre sonhou, que ela viu em revistas, internet ou imaginou alguma coisa, juntou um item daqui e outro dali e pede para a gente fazer a confecção. Muitas das peças que estão sendo mostradas aqui são criações que a gente vai, né, numa inspiração e outra, produzindo e deixando a amostra, mas serve mais para a demonstração da capacidade de produção que a gente tem para a noiva também mensurar o grau de qualidade, de visual, de material aplicado, né? Mas, quase que posso mais ou menos mensurar em 90%, as produções são feitas sob encomenda. Sempre temos em demonstração, mas o grande volume mesmo é sob encomenda. Agora, final de ano, logo vem maio, né, que é o mês das noivas, as noivas já estão se preparando, então tem que passar por aqui e dar uma olhadinha no trabalho de vocês, que realmente é um trabalho de qualidade, a gente percebe assim o acabamento das peças, realmente tudo muito lindo, olha só que bacana esse aqui. O Ricardo tinha comentado comigo e é para colocar no coque, né, que bacana, né, Ricardo? É, aqui são porta-coque, são laços no modelo, laço Chanel, bem tradicional, né, bem elegante. Aí flores com misturas de tela, com brilho, plumas, as plumas, essas plumas que dão um balanço todo agradável ao visual. Então é uma mistura, assim, bem bacana com tecidos e rendas, para ir cada vez mais deixando as noivas mais, com mais opções para usar na noite do seu casamento, né, no dia do seu casamento, indiferente se a ocasião vai ser durante o dia ou a noite, né, a gente direciona a produção conforme a melhor combinação. E as pérolas, né, Ricardo, que nunca saem de moda, que é elegantérrimo, né? Pois é, pérolas, que a gente até é um pouco suspeito em falar, gostamos muito de pérolas e elas sempre se destacam, né, são peças, assim, elegantes para mulheres, desde as conservadoras até as mais arrojadas, aplicando a pérola sempre na dosagem legal, assim, elas vão se destacar. Muito bacana, a gente sempre mostra várias opções para quem está em casa. Hoje, além dessas peças para noivas, a gente vai mostrar também uma novidade aqui da Gloss Acessórios Modernos, que é essa linha mais teen, né, Ricardo? Pois é, nós temos umas clientes, assim, as clientes teen, que eu chamo, que são bem vaidosas e gostam de peças bem exclusivas, únicas e batem aqui e querem alguma coisa diferente. Então, aí, eu, conversando com a Ivone, a gente falou, vamos fazer uns maxicolares na linha teen, né? Então, elaboramos alguns desenhos, assim, com temas, né, laços, corações alados, agora peças que já não estão mais aqui, mas foram os desenhos de sorvete, sapatilhas, sapatos, e tudo nessas cores mais suaves, os candy colors, né, para também, assim, combinar com a idade da criança que está usando e se destacar. Então, as mães que gostam de deixar a sua filha, assim, com um visual bem bacana e exclusivo, único, pode procurar aqui na Gloss, que vai encontrar sempre algum item direcionado. Tudo bem moderno, bem bacana mesmo. A gente mostrou algumas opções aqui que são novidades, mas para quem ainda não conhece a loja, venha para cá, com certeza você vai se surpreender com a variedade, né, Ricardo? É isso aí, fica o convite. Para quem não puder vir aqui, estamos no Facebook, o tempo todo interagindo, então, o pessoal quer, às vezes, tirar uma dúvida, pode teclar a Gloss Acessórios Modernos, que a gente responde imediato. Lembrando a Gloss Acessórios Modernos aqui no piso L2 do Cascavel de Teleshop.